É o Valechão Pequena V3 Multimarcas em Jacarim, meu amigo, aqui é zero quilômetro, olha isso aqui, ó. X-Spot Freestyle zero quilômetro, completona, 53.900 reais. Na sequência, do ladinho, tem o Sandero Stepway completão também, por apenas 43.900. Agora, Milton, vem aqui comigo, mostra esse aqui, ó. O Uno, o Whey, esse não tem, olha, só não tem ar-condicionado. Preço bacana, 33.900 reais. Na sequência, esse Celta Spirit completão, zero quilômetro também, 30.900. Ofertas aqui da V3 Multimarcas em Jacarim, aqui, meu amigo, preço é bom e é multimarcas.